O que é rapaz, eu me rodei demais do Jaime aqui Boa passagem do Jaime, boa passagem do Jaime rapaz Derrubou o cone lá embaixo, olha só como melhorou demais a pilotagem desse clima Opa, rodou-se o cone ali ó Opa, deixa o cone aí, Jaime Já aprecia o cone, é, a gente tá vendo o jeito, mas Cadê o Panteles, vamos lá Panteles, posicionamento de start aqui Cadê o Panteles, lembra Opa, rodou-se o cone lá Opa, rodou-se o cone lá Obrigado.